Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 25 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Coloque sua mente para trabalhar de maneira precisa, não se deixe levar por boatos e haja com diligência para evitar problemas em seu trabalho e vida amorosa. Nestes próximos dias, você terá a oportunidade de conhecer novas pessoas que o ajudarão em seus projetos e estenderão a mão em questões financeiras. Há um reencontro com sua história romântica, algo bonito que lhe dará muitas alegrias sentimentais. A atmosfera geral de hoje pode parecer muito lenta para você. Tente não ficar atolado nos detalhes e não se preocupe muito. Você pode não obter a reação que espera dos outros. Você pode querer apenas relaxar e esperar, hoje é um bom dia para planejar e reorganizar. Reconheça suas conquistas e proteja o que você trabalhou. Você governa com mais confiança suas emoções hoje. Certifique-se de não se tornar inacessível. Você se mantém no rumo certo com otimismo, apesar de tudo monitorando o seu equilíbrio alimentar. A lua cheia convida você a dar um passo atrás dos eventos. História de polir os planos que você terá que desenvolver em breve e que depois terá que ser afiado como uma lâmina. Entre marcas de atenção e marcas de carinho, hoje, você está servido. Nada muito surpreendente, você gastou energia para mover sua situação amorosa na direção certa. Amores fusionais estão lá durante todo o dia. Você está prestes a experimentar mudanças em sua vida que o encherão de energia e entusiasmo. Novos caminhos estão se abrindo diante de você e estão cheios de grandes experiências e oportunidades. Você tomará algumas decisões cruciais sobre sua vida e não hesitará em correr riscos e agitar as águas estagnadas de sua rotina diária. Você será espontâneo em seu comportamento, mas também terá uma tendência ao descuido e à impulsividade, por isso terá que ter cuidado para não cometer erros dos quais se arrependerá mais tarde. Aproveite este período de sua vida, certificando-se de se comportar de maneira prudente e racional. Você quer fazer certas mudanças em sua vida profissional e financeira, mas ainda não pensou nisso. A maioria dos seus planos é inviável porque não se baseia na razão. Você tem uma tendência a gastar demais, a fazer mais escolhas de carreira e a se entregar a fantasias grandiosas inatingíveis. A maneira imatura e descuidada com que você lida com seus assuntos financeiros está impedindo seu progresso. A carta dos amantes invertida o aconselharia a colocar seus negócios e assuntos financeiros em ordem e certificar-se de que considerou cuidadosamente os prós e os contras de cada curso de ação disponível antes de tomar qualquer decisão. Deixe a razão segurar as rédeas. Tente não deixar que os outros influenciem sua disposição emocional nesta manhã, queridos peixes, pois a lua de gêmeos se conecta com o pensativo Plutão. Esse clima cósmico pode provocar confusão ou mau humor em sua esfera social, tornando importante que você permaneça centrado e focado em seus verdadeiros sentimentos. Felizmente, a vibração aumentará à medida que a tarde chegar e luna entrar em câncer, inspirando você a sair de sua concha e permanecer em sua verdade. Uma energia lúdica e criativa estará à sua disposição nos próximos dois dias e meio, então certifique-se de reservar bastante tempo para se divertir. A carta de tarô do amor de hoje é a imperatriz invertida. A partir desta posição, a imperatriz o adverte contra os extremos de excesso de indulgência ou repressão. Você pode ter investido muito tempo nos aspectos emocionais e sensoriais da vida sem atender às necessidades práticas. Talvez uma das pessoas em seu relacionamento romântico se sinta sufocada por muita união. Dê tempo ao seu relacionamento para respirar. Ou você e seu parceiro se deitaram juntos na cama, comendo, bebendo e abraçando com tanta frequência que agora ambos precisam de exercício. Se você é solteiro, pergunte a si mesmo se passa muito tempo desejando um parceiro. Passe algum tempo com os amigos ou se envolva em um hobby. Dificuldades relacionadas à concepção e gravidez às vezes ocorrem quando a imperatriz aparece em sua posição invertida. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Tudo está se movendo ativamente em seu ambiente, peixes. É hora de avaliar e analisar propostas e não pular para a primeira que aparecer, mas ficar atento a uma oferta muito vantajosa. Eles irão apresentá-lo a um novo colega. Não se surpreenda se essa pessoa lhe der arrepios. Pode ser um sinal de alerta, ou pode simplesmente significar que essa pessoa está absolutamente aterrorizada e, portanto, está agindo defensivamente. Não chegue a nenhuma conclusão até conhecê-la melhor. Lembre-se, sempre deixe o benefício da dúvida quando possível. Agora é o momento certo para fazer algumas mudanças no seu ambiente de trabalho. Se houver certas condições em seu trabalho que devem ser abordadas, não tenha medo de deixá-las conhecidas. Seu desempenho e saúde mental só vão melhorar. Para aqueles que estão começando em um novo emprego, seria uma boa ideia adotar a atitude que você gostaria de alcançar no auge de sua carreira agora. Se você já é um funcionário de longa data em seu emprego atual, não é tarde demais para uma reviravolta. O sucesso marcará cada tarefa que você empreender hoje. Se você se apresentou para um exame competitivo, obterá resultados positivos hoje. O dia também é adequado para iniciar discussões com seus superiores sobre assumir mais responsabilidades ou para uma promoção. Você precisa concentrar todos os seus esforços para aproveitar ao máximo este dia tão favorável. Números da sorte. Seus números da sorte para 25 de julho são 51, 37, 17, 7, 22, 2. Amor diário. Você está no limiar de um despertar de sua sensibilidade, e como você pode conquistar aquele coração indescritível que parecia escapar de sua vida. As perspectivas sentimentais que estão se abrindo em seu horizonte pisciano são únicas e belas, e estão se tornando uma espécie de preparação para o que será o início do seu ciclo de aniversário em fevereiro próximo, em um dia de pico em várias semanas. Emocionalmente, você se sente muito bem hoje, embora tenha a ideia de que é melhor ir devagar e dar um passo de cada vez. Essa conversa interna pode ser frustrante se você negligenciar a si mesmo. O mais importante é que você siga os comandos do coração. Continue com seus interesses e conecte-se com as pessoas que você mais respeita e se chama. Você pode ser fortemente influenciado por Urano, que aparece no centro do seu céu. Se você está em um caso de amor que está passando por alguma turbulência e está prestes a fazer algumas boas resoluções para dar uma nova vida ao seu relacionamento, todas as suas esperanças podem ser frustradas. Seu parceiro pode minar os planos que você tinha em mente compartilhando notícias que você não esperava e que perturbarão seus rumos. Um dia mágico está à sua frente, peixes. Vênus, nosso menor benéfico, vestirá suas vestes mais atraentes e prenderá o cabelo enquanto decide sair com o poderoso Júpiter, nosso maior benéfico. Sempre que esses dois objetos celestes interagem, chega um momento de diversão, jogos, risadas e euforia. Seja solteiro ou apegado, hoje seria um momento glorioso para dar um doce presente a alguém que você deseja. Se comprometido, surpreenda seu outro significativo com flores ou algo especial. Se solteiro, convide uma paquera e vá a um restaurante chique. Isso fará com que você se sinta luxuoso e com disposição para o amor. No trabalho. Você trabalha com o público. Esta segunda-feira será um dia muito bom, mas lembre-se, não se envolva muito nos assuntos dos outros. Se alguém vier ao seu lado de mau humor e com problemas pessoais, não se deixe contagiar por essa onda negativa. Você é uma pessoa organizada e atenciosa. Mas hoje até você pode estragar tudo. Veja se há erros contábeis ou outros erros espalhados pelo documento. Mais informações e erros são abundantes. Hoje, é muito provável que a energia dos planetas o distraia, portanto, verifique e leia seu trabalho antes de enviá-lo. O céu o convida a negociar e o torna apto a encontrar oportunidades para mostrar seus planos ousados. Você não está satisfeito com situações limitadas e tende a trazer aqueles que estão perto de você para o seu mundo. Uma transmissão amigável pode vir na hora certa para mostrar seus talentos e cantar seus elogios. Aguarde para apresentar suas conclusões porque, antes deste momento, você não terá todos os argumentos em mãos para defender efetivamente seus planos. Observe seus projetos em desenvolvimento explodirem com imenso valor enquanto Júpiter em Ares faz quadratura com Vênus em Câncer. A questão é, quais projetos valem a pena nutrir ainda mais? Peixes. Sua criatividade está transbordando durante esta quadratura, então você precisa considerar qual ideia o projeto de paixão vale a pena perseguir para não exagerar. Ao se concentrar nos projetos que parecem intuitivamente alinhados com o seu trabalho, você acabará vendo-os produzir um imenso sucesso. A praça pode até trazer à tona o conceito de dinheiro e segurança, que vai melhorar com o tempo. Saúde. Se seus problemas de saúde são crônicos e estão ligados a a respiração, aos brônquios, a asma ou ao trato respiratório em geral, hoje você experimentará uma melhora considerável porque as influências planetárias são muito salutares. O recente fado social pode desgastá-lo um pouco. Você está morrendo de vontade de entrar em uma caverna e hibernar, de preferência com uma boa refeição e um livro fascinante ao seu lado. Um novo hobby pode atrair seu interesse e você pode decidir explorá-lo ainda mais hoje. Recusar os convites gentis apresentados a você hoje. As pessoas vão entender que você precisa de um momento de silêncio para si mesmo. Plutão anuncia mudanças muito boas para o seu signo. Você está cada vez mais lúcido em relação à atmosfera que o seca e opta por purificá-la. Os nativos buscarão se deslocar da cidade para o campo, por exemplo, para viver em um universo menos poluído. Em relação à alimentação, há necessidade de eliminar o álcool, as drogas e os produtos industrializados. Você quer se tornar uma pessoa mais saudável e saudável e passar esses hábitos de vida para seus filhos. Você pode ter que tomar uma forte ação disciplinar para treinar sua mente para desejar apenas alimentos saudáveis e seu corpo para ansiar por exercícios no início de cada dia. E esta vai ser a aventura de maior sucesso da sua vida. Se necessário, pergunte a si mesmo em particular, como você está? Para cuidar melhor de você. Família e amigos. Galvanizado pelo sol, você está transbordando de vitalidade e projetos. Generoso. Você de bom grado convida seus entes queridos à sua mesa para jantares longos e animados. Tudo isso seria perfeito se você não fosse um pouco exigente. Você se formaliza um pouco rapidamente e tem muitos princípios. Na maioria das vezes, as pessoas ao seu redor se divertem, mas podem acabar ficando chateadas. Suas observações perpétuas sobre boas maneiras ou boa fala são irritantes. Solte um pouco a disciplina e tudo ficará bem. É vital que você não deixe a teimosia se acumular em seu relacionamento. Seu parceiro não está disposto a se comprometer. Então, você precisa ser muito mais compreensivo e flexível. Mas essa atitude realmente melhorará sua vida romântica e seu parceiro também começará a se sentir muito mais amável. Tente renovar seu antigo relacionamento com um gesto significativo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!